O zodíaco está em febre hoje em dia. Todo mundo dá uma conferida em seu horóscopo diário pra ver o que deve investir ou como será seu dia. Outras pessoas costumam olhá-lo para se identificar com as qualidades e defeitos de seu signo. Hoje nós falaremos sobre o lado sombrio de cada signo. Quer saber mais? Então curta o vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Eu sou a Thalita Flores e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 12. Peixes. É um signo desapegado, espiritual, com uma grande intuição e sensibilidade. Peixes é aquela galera da noite, que ama curtir até amanhecer, mas tem que tomar cuidado com álcool ou drogas porque são difíceis de sair desse mundo depois. Chorões, adoram se sentir as vítimas da situação, mas também são sacrificadores por aqueles que eles amam e não conseguem de jeito nenhum dizer um não. Também são muito desligados, de um modo que você ficará irritado ao máximo. Mesmo falando um milhão de vezes com ele, ele esquecerá no outro dia e vai agir assim, como se nada tivesse acontecido. Número 11. Aquário. Conseguem perceber algo de errado antes de todo mundo e mesmo assim ficam na deles, sem dramatização. Acontece que costuma ser do contra e amam ser os certos do grupo. Se você dizer que A está certo, ele vai fazer um discurso e convencer todo mundo de que B está certo. São pessimistas, não conseguem enxergar o lado bom da vida. Mesmo que tudo esteja ocorrendo bem, eles vão procurar alguma coisa que possa dar errado para poder ter do que reclamar. E nem pense em prendê-los, viu? São muito independentes e detestam grudes ou pessoas que são muito moralistas ou conservadores. Aquarianos também gostam de uma agitação. São analistas ao extremo e estão observando você o tempo todo. Número 10. Capricórnio. Ao contrário dos aquarianos, são mais moralistas e conservadores. São ambiciosos, inconformados e sua inteligência é natural, o que os fazem serem muito arrogantes. Pensam que todo mundo é estúpido e somente eles são práticos e realizadores. Como são mais sérios e rabugentos, preferem pessoas mais velhas para namorar. Não funcionam quando não têm um objetivo e não pensam duas vezes antes de usar uma pessoa para poder conseguir o que querem. Pessoas desse signo costumam ter problemas com o pai e estão constantemente lembrando das coisas ruins da vida. Número 9. Sagitário. Tagarela de nascimento. Sabe todos os assuntos e não consegue guardar um segredo e de jeito nenhum, tá? Quando viu, já falou mais do que devia. Sua sinceridade chega a ser desconfortável. Como é um espírito livre, não gosta de namoros longos e se sentirem presos, né? Preferem ficar solteiros porque assim eles podem aproveitar o máximo as pessoas e os rolês. Muitos sagitarianos saem de casa cedo, cortando os laços com sua família. Pegam suas coisas e vão conhecer esse vasto mundo. Número 8. Escorpião. É um signo sensual, misterioso e bigativo. Se você passar por cima de um escorpiano, pode ter certeza que terá um inimigo para sempre em sua vida, tornando-a um inferno. Fora que é super orgulhoso e precisa ter uma paixão na vida para sentir que ela tem sentido. Obcecado pelo poder, consegue ter uma boa intuição do que fazer para poder fechar um bom negócio e ter bons contatos. É um trabalhador persistente. E se tratando de seu controle emocional, quando apaixonado, ele te vigia, te persegue, te cerca e não pense em enganá-lo, porque ele vai descobrir e se vingar. Mesmo amando com todo o seu coração, ele ainda pode te dar uma bronca se você deixou de fazer algo que ele te pediu. Consegue facilmente descobrir aquele seu lado que você não revela para ninguém por vergonha, sabe? E conta para todo mundo. Número 7. Libra. São pessoas muito preocupadas com sua beleza, deixando valores e interesses de lado por conta de seu parceiro. Tem uma mania terrível de querer seduzir todo mundo e depois não sabe o que fazer com o conquistado. Conhecido por ter muitos relacionamentos, o libriano não é do tipo muito apegado. Mas quando se apaixonam, logo se casam por acharem que essa era a pessoa certa para a vida inteira. Pois costumam demorar horas para decidirem um simples sabor de sorvete ou qual filme assistir. Ou acabam pedindo para seus amigos ou parceiros escolherem. Número 6. Virgem. É um signo de pessoas organizadas não só em sua casa, mas também mentalmente, o que os torna muito críticos também. Pode ter certeza que se ele encontrar um detalhe em você que não gostar, ele falará. Querem que todos em sua volta sejam como ele. Então, interferem muito na vida de seu parceiro ou amigos. Sua concentração é incrível. Portanto, não mintam para eles, tá? Em cada detalhe de seu rosto, eles vão saber se você está mentindo ou não. Se houver uma discussão em seu relacionamento, com certeza haverá um livro do passado para ser jogado na sua cara. Cada erro que você cometeu com eles está guardado, viu? Ah, e são totalmente hipocondríacos. Se sentirem algo diferente em seu corpo, já correm para o Google para verificar os sintomas e se automedicarem, né? São capazes até de tomar um imozeque antes de comer aquela feijoada. Número 5. Leão. Inseguros. Precisam ser elogiados e mimados para se sentirem bem consigo mesmo. Se for criticado, não é aceita e é capaz de ficar todo emburrado pelos cantos. Quando decidem conquistar alguém, eles vencem pelo cansaço, porque cercam seu alvo, ficam perturbando até que ele desista e caia em sua lábia. Mas cuidado, viu? Porque são muito ciumentos, fazem drama e, ó, adoram barraco. Gostam de gastar e sempre estão querendo atenção. São capazes de criar um conflito só para poder ganhar no final. Então, se acharem outra pessoa que chame mais atenção que eles, são capazes de fazer de tudo para tirar o foco de seu adversário. Número 4. Câncer. Se você não tem paciência para manipulação misturada com muito choro, melhor nem relacionar com canceriano. Adoram fazer um drama e vão te manipular até conseguirem que você faça o que eles querem. Também são muito pão duras e sempre guardam dinheiro, o que os fazem sempre ter um grande troco guardado. Como são muito sentimentais, guardam magos facilmente, remoem essa bobagem por dias e, do nada, no meio de um filme, acabam soltando o que os deixou assim. Cautelosos preferem nunca sair de sua zona de conforto, o que pode passar dos limites, tá? Preferem não se aprofundarem muito em relacionamento, pois quando são feridos, sofrem mais do que qualquer outra pessoa. Número 3. Gêmeos. Hum, gêmeos. É considerado um signo falso por ser de duas caras, mas, na verdade, trata-se de um signo mutável que está sempre de uma maneira diferente, pois os seus nativos pensam em mil coisas ao mesmo tempo, adoram falar com duplo sentido, são tagarelas, assim como o signo de Sagitário, e não conseguem guardar segredos. Então, se você tem um inimigo, conte o segredo dele para um geminiano. E tudo está feito, viu? Costumam ter vários relacionamentos, pois podem ter se esquecido de terminar o anterior, causando revolta em seus parceiros. Estão sempre a mil por hora, agitados e sem se cansar. Número 2. Touro. O taurino é muito egoísta. As coisas são vistas apenas em seu ponto de vista e é só isso que está certo. Não costumam mudar de ideia. Também são mão de vaca como os cancerianos, então, se ele te emprestar um dinheiro, é porque gosta muito de você. Se o mental extremo, o que é dele é dele e ninguém pode tocar, viu? Chegam à possessividade. Não desistem de um relacionamento tão fácil, por mais que esteja ruim. Se estiverem com fome e não conseguirem saciá-la, você terá a pior pessoa do seu lado, com um mau humor terrível. Se você topar com um taurino negativo, é melhor manter distância, pois eles podem te massacrar sem ter um pingo de pena. Então, cuidado, viu? Número 1, Ares. Signo guiado pelo fogo, é complexo, barraqueiro, mandão e memado, pois ser o primeiro do zodíaco é o mais criança, birrento e chato. São muito competitivos, correm atrás do que querem até conseguir e jogar na sua cara que você perdeu. Quando são contrariados, são capazes de partir para a briga, mas quando se apaixonam, entram de cabeça no relacionamento. O eu se torna nós e eles vai palpitar em cada pedaço da sua vida, em seus amigos, na decoração da sua casa e até na maneira de como você se depila. A pessoa oriana é brava, independente, não aguenta ninguém mandando nela. Por isso, evitam casamento. Não querem ver e nem ouvir nenhum parceiro ordenando o que deve fazer ou não. Mas e aí, qual é o seu signo? Você se identificou com o que nós falamos aqui no vídeo? Se você tiver alguém que está interessado e foi de algum desses signos, já sabe como será o relacionamento, não é? Eu estou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!